Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na DLC Anomaly, e olha aí que bacana, a Death Paw acabou né, logo que eu terminei o episódio passado ela já terminou, aí chegaram dois visitantes e na sequência o Marcelão criou o que? criou o que? Um jaleco obra-prima, eu acho que já está até comigo já, deixa eu ver, não, o que foi que equipou? O malandro do balardinho aqui, pô, ele nem usa, ah seu maldito, onde você está? Eu nem tinha visto aquele que tinha equipado, larga no chão, fela da mãe, é, pera aí, vamos ver os status dele, deixa eu equipar aqui, forçar a vestir, deixa eu ver como é que é os status dele quando ele é obra-prima, mais 5 de velocidade, pesquise mais 10, senão não muda né, não muda, não muda, leve coach bom, mais 5 e mais 10, não muda nada, ah então eu posso até atirar já o, vamos queimar aqui a arma nova aqui ó, nervo spiker, dano 11, poder de parada 0,5, penetração, alcance 30, 70, a queimar roupa, melhor distância, curta distância, 12 células né, longa distância é ruim, é de média distância, tá, continua a pesquisa, eu terminei, cadê, bom, de pesquisa avançada, pesquisa, eu posso fazer agora o Goal Enhancements, Wilfrite Generator, não, esse aqui eu já coloquei, frames inducer, pesquisa, certo, e vamos começar a desenvolver aqui agora a parte onde eu vou convidar esses caras para entrar na minha base, eu vou aproveitar a montanha aqui, e vou montar o setup mais ou menos por aqui, eu não sei se eu abro para os dois lados, usando essa área aqui que já está pronta, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer mais ou menos aqui assim ó, aqui e aqui, essa porta aqui ficaria aberta e eu faço um corredor para eles entrarem por aqui ó, e aí eu abro para os dois lados e me defendo toda essa área aqui, aí pegaria esse pedaço aqui ó, mais ou menos assim ó, acho que é isso, aí dá aqui de distância um, dois, três, quatro, cinco, deve ser o suficiente, dá para tirar até um de cada lado eu acho, vou tirar aqui e aqui ó, talvez, assim, e aí eu permito que eles entrem por aqui, dá até para fazer linha retona aqui, pelo menos por enquanto, e aí essa área toda aqui a gente vai bloqueando em volta, essa área aqui, ficou ruim de fechar né, tem que escavar aqui para fechar essa área aqui toda para mim, já estão quase terminando ele, vou dar uma aceleradinha, e aqui vamos escavar assim ó, Minerar, dá até para puxar a tela para cima né, tipo assim ó, e esse aqui eu cancelo, essa porta aqui, permanece aberta, acho que é isso, né, e aí eu coloco, tem que colocar lá armadilhazinha né, vamos pôr uma torreta aqui, ainda não liberei as torretas, bom eu posso usar o macete de colocar o colono né, atrás da porta, mas, deixa eu ver como é que estão as pesquisas aqui, a gente está parada, uma pesquisa normal, acho que eu já tinha liberado as torretas daqui ó, a torreta de disparo, rapidinho eles vão pesquisar isso aqui, é, isso aqui nem era para dar aqui mais ó, era para ter desconstruído já, só faltou a cama né, fiz tudo e só não fiz a cama, cama de casal, aqui, eles estão dormindo separado aí, o Pedro e o Chumo, devem estar reclamando para cacete, e o Pedro ainda precisa estar dormindo desconfortável, aí vamos dar uma focada agora, nessa parte aqui da defesa, por enquanto, vamos só colocar uma porta aqui de cada lado, aí eu acho que aqui a porta seria interessante, já uma porta mais resistente né, uma porta de granito, aí é boa, já começou a escavação aqui, e, eu acho que a área aqui onde está os monstros aqui, também é interessante a gente trocar as portas, para portas mais resistentes, eu acho que já vai mudar aqui, acho que a porta de madeira está atrapalhando, 70, 74, vai ir para, isso aqui vai sobrar as outras ainda né, foi para 80, a porta, ai, mas espera aí, não pode deixar o negócio aí não, quem está perto aqui, o Chumo, ele deixa no mesmo lugar, aí, é, foi para 80, imagina de Plaste Aço, um cômodo de Plaste Aço, deve dar um isolamento top, carrega aqui, obrigado, e vamos ver se a gente chama mais gente, acho que já está de boa já né, para trazer uma galera, vamos lá, 95%, está bonito hein, vai ser bonito, por enquanto ainda nada de mecanoides, tá, por enquanto está trancado, olha os tentáculos do João saindo, muito bom, a cama aqui está pronta, definir dono, é o Chumo e o Pedro, ah, chegou gente, focinho, uma criança de 8 anos, tá bom né, ok, é um porco, pessoas chegaram, ritual de ascensão do véu bonito, cápsula de carga que caiu aqui para nós, pano, pode pegar, focinho, você já vai, peraí, se eu não deixar pausado não, senão as coisas não acontecem né, focinho pode ficar no auxiliar, e faxina, é um porco, cronograma pode ser, pode ser tudo aqui o mesmo, não sei nem porque que o Chumo estava diferente ali, e, o que mais, e vamos fazer mais um já, bora, tem que fazer um lugar para o focinho aprender a, a seja, ó, 100%, inesquecível 20% a chance, acelera, vamos lá, amanhã a gente já faz mais os outros, tá calmo hein, tá calmo, ok, tá, foi lindo, é, entrou gente errada aqui na cama hein, é o Chumo e o Pedro, aí, tem até uns coraçãozinhos ali, e essa cama aqui, pode desconstruir, ou desmonta só, está guardada, certo, vamos esperar o próximo dia, para a gente fazer mais, enquanto isso as pesquisas do oculto continuam né, deveria pelo menos, pesquisando a torreta, certo, vamos ver como é que está aqui o tempo, para esses bichos aqui tentar fugir, 2.7, 2.5, 6.9, é, trocar a porta melhorou bastante ó, foi para 96, 126, então essas paredes de madeira aqui estão me atrapalhando ó, não foi um bom lugar para eu fazer a contenção dos bichos, mas é que depois eu vou mudar também para cá né, para essas áreas aqui centrais aqui ó, aí está fazendo o trampo dele ó, está se virando, dela né, e eu continuo fazendo roubo, deixa eu tirar aqui a, o lab coach aqui que eu tinha colocado, diminuir a velocidade agora, eu vou mudar aqui o detalhe dele, na verdade eu vou até tirar ele, não, deixa ele aí, e vamos deixar de normal para lendário, pronto, ó, deu um boost aqui na pesquisa agora, foi para 3.2 ó, a pesquisa aqui ó, essa porta aqui, mantém aberta e essa também, a galera está todo dormindo, ninguém está reclamando, está tudo de boa, o focinho já meteu até, eu não sabia nem que ele colocava a máscara quando era criança, ele está trazendo um livro, medieval ou alguma coisa, intelectual XP mais 250 por hora até o nível 8, medieval physics, onde é que foi parar? está com ele, e onde é que está esse item? tá, agora a gente tem que fazer um lugar para essa criança aprender alguma coisa, né? estrutura, não, mobília, aí tem que fazer, cadeia escolar, onde é que essa criança vai estudar? pode ser aqui mesmo, aqui e 3 lousas, por que não está mostrando a setinha? pronto, ó, é bom mesmo de escavação, ela, chafl, só tem 4 só de mineração, hum, bilferrita jogado aqui no chão, tem uns bichos mortos pela tela, opa, o obelisco voltou, mas esse é corrupto, deixa eu ver, o obelisco misterioso caiu nas proximidades, o obelisco, é, chia, né? faz barulho, zune, com energia psíquica pútrida, intensificando-se gradualmente, à medida que se aproxima de algum limite perigoso, você pode enviar colonos para suprimir o obelisco, para impedi-lo de se ativar, você também pode marcar o obelisco para destruir, tá, isso aqui a gente já sabe, também pode destruir, certo, vamos fazer aqui, então nós vamos liberar ele aqui, certo, e vamos fazer aqui, mais ou menos aqui ó, essa faixa, pode liberar para estudo, e o João Lourenço pegou o domador, vamos ver se você é bom mesmo João, vamos ver se você é bom mesmo, domestica esse bicho aqui, quero ver se você é embaçado mesmo, acho que eu não tenho o que precisa para domesticar né, ó, o Pedro já está lá, testando já ó, ele deve estar aqui nos avançados né, é, aqui ó, corrupted, e deve ter mais um depois ainda, que eu não sei o que que é, beleza, é, eu acho que eu nem preciso mais desses caras aqui, eu vou deixar eles aqui, só vou desligar a energia deles, apesar de eu ter bastante madeira guardada, está acabando meu, meu granito, acabando não, acabou já, deixa eu mudar, o bloco de granito dessa aqui para cima, aí beleza, pegou aqui o bônus, essa criança tem que estudar, passei alguém na vida, quais foram os gênios aqui, deixa eu ver como é que ela veio, veio gentil, sem capacidade de cozinha, tá bom, vai virar nosso, nosso tanker, e aí aqui a gente constrói mais uma cópia aqui, e aqui, putz, dois para aqui, dois atira aqui, e dois atira daqui de trás dessa porta, a gente pode espalhar também para o lado de cá, mas não é muito bom espalhar não, com pouco poder de fogo, quatro atirando e dois segurando, eu já estou fazendo bloco de pedra já também, agora dá para trocar a porta aqui, ainda não deu, quase pronto, mas ainda falta mais uma sala ainda, a ideia aqui é fechar aqui ó, no print esse cômodo aqui ó, ele fica exatamente aqui, com isso a gente fecha, perímetro inicial aí da base, isso aqui não existe mais, essa porta aqui a gente mantém aberta, um, dois, três, quatro, cinco daqui ó, eu acho que eu vou tirar isso aqui, e vou puxar um para frente, e eu consigo fazer assim ó, e tiro esses dois, aí eu consigo atirar com quatro daqui de trás, e aí dois ainda trava aqui a parte da frente, essa porta aqui mantém aberta, deixar aberto, deixar aberto, deixar aberto, corre João, o novo bicho vai escapar, aí, 138, olha o focinho lendo, o que ele está lendo? Testemuny of Rosco, criança e estudiosa hein, será que aumenta a porcentagem de estudo? É verdade né, pode ser que, essa mecânica nova aí dos livros, melhore o aprendizado, vou começar a colocar umas poltronas para eles, para melhorar o conforto também, pode ser de pano, aqui, tem bastante pano aqui, 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 invasão, colmeia, certo, e pior que ainda não estava pronto né, tinha alguém do lado de fora, está todo mundo do lado de fora, eu vou bater de frente, peraí Pedro, vem para cá para a ponta, moleque você está com arma? não está, eu parei de fazer as armas, nossa esqueci de colocar para, automatizar a fabricação, vou botar para fazer mais 3 aqui, na verdade, fazer até ter uma, de 0 a 100, ponto de vida não importa, qualidade também não importa, fabricação só que, de 6 para cima e pode largar no chão, aí pronto, tem uma disponível, onde é que esse moleque está, pega essa arma nova aí moleque, o tamanho dele a arma, eles vão atacar imediatamente, é o primeiro ataque de mecanoide, não, eles vão se preparar, já que eles vão se preparar, vou deixar essa porta aqui aberta, e a gente recepciona eles por aqui, deixa eu ver o que tem de bom aqui para nós, tá, tem o raio laser que, o alcance é pouco, beleza, esse aqui também tem pouco alcance, é só esse aqui que é o perigoso, o lanceiro, aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas de resto vai ser tranquilo, só não deixar em linha reta, para eles me ver, seria legal se construísse primeiro aqui, né, primeiro a coluna aqui, senão já já cai esse muro, esperando só eles atacarem, vou ter que tentar converter, a chefia, deixa eu só resolver esses mecanoides, e aí já faz mais uma tentativa de trazer mais gente, aí vieram, então, vem todo mundo, para cá, cadê o Pedro, beleza, o Pedro está lá do outro lado, fica aqui, 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 o João, fica aqui, eu devia ter feito uma arma corpo a corpo para ele, está sem nada, e o moleque que chegou agora, eu acho que ele me pega na diagonal aqui, o lanceiro, mas como ele está vindo por baixo, talvez não, aí, boa, tranquilo, aqui vai ser de boa, morre, demônio, o moleque é bom de tiro, não moleque, sai daí, tomou, não tomou, esse moleque maldito, sai daí moleque, aí, agora ele vem para frente, ele está tentando me acertar daqui, ele está me vendo mano, pronto, morreu, libera todo mundo, o moleque tomou um tiro aonde? hematoma, só tomou um hematoma, deixa eu fazer a bancada para desmontar, na verdade já está feita, aqui, destruir o mecanoide, sempre, despoltrona lá para todo mundo, não fiz aqui, beleza, é o que eu falei, nessa dificuldade aqui é tranquilo, não tem muito o que se preocupar não, deixa eu só ver se eu consigo terminar aqui, essa sala, e aí essa parte de dentro aqui, fica livre para a gente passar régua em tudo, vou dar uma alisada aqui, eu acho que eu vou manter aqui, vou botar uma parede aqui, e dou uma alisada nessa área inteira, assim, acho que é isso, fazer logo essa coluna aqui, para o telhado não cair no meu coco, bom, beleza, chegou até outra ponta lá já, agora vamos fazer aqui um atraso para os caras, para eles não chegar muito rápido, e aí basicamente é isso mano, hum, cerquinha né, cerquinha de madeira, top, e eles que lutem para chegar até aqui, aí quando chegar aqui, vamos fazer barricada de granito, aqui, e aqui, dessa forma, essas portas aqui, vai ficar tudo aberto depois, não preciso mais dessa coluna né, já tem uma parede segurando o telhado, eles optaram por fechar primeiro toda a porta, igual a galera trabalhando, tem que respeitar pô, aqui não passou os cabos né, deixa eu ver o que aconteceu aqui, ah, desconectou aqui, aqui tá certo, aqui, aqui, e aqui, e aqui é a mesma coisa, pronto, eu preciso trocar as paredes aqui para granito né, não posso esquecer, em termos de humor eles estão bem tranquilo, pesquisa tá indo bem, múfalo foi auto domesticado, posso trazer os animais para essa área aqui ó, pode ser até aqui na verdade, expandir a área de animais, para cá ó, peraí aqui não, vem aqui, vem aqui, vai esses bichos lá para fora, ah é que tem que colocar o negócio lá para controlar né, eles, sempre esqueço, pode reinstalar aqui, talvez eu tenha que fazer um cercado aqui né, compulsão alimentar, logo foi a gota d'água, eita, ausência de imagem e ritual, o múfalo pegou gripe, deixa eu ver como é que tá aqui a parte da anomaly, eu tenho shard, eu tenho shard para construir aqui ó, para melhorar nossos rituais né, vamos fazer já, peraí não, não põe aqui não, que eu acho que depois esse cara aqui, vai aumentar de tamanho, pode ser que eu perca essa bagaça aqui, botar aqui ó, aí, pronto, temos poltronas mais confortáveis, é esse o símbolo né, que ele tá pedindo, ou é os crânios, são os crânios, é isso mesmo ó, nosso crâniozão aqui ó, top ó, aqui ele tá dando vermelho, não, fiz tudo errado, cancelei, meu Deus, é, ele tá dando vermelho aqui ó, acho que eu tô piorando aqui o negócio, ah, tá, não pode tá, entendi, pode tirar essa caveira daí, aqui ó, tem que ficar branco ó, essa caveira aqui tá atrapalhando, então, instala ela pra cá, e aqui ó, zumbi do psico, beleza, 13 de dezembreiro, também conhecido como inverno, o que que fez o João cair aqui, tá com várias cicatrizes, tá feio o negócio pro lado do João, cada vez que a gente olha pro João, ele tá pior cara, o Samuka agora teve Dark Visions, dormiu no frio, ah, que que temperatura que tá aqui, sete graus, esquilo autodomesticado tá, os caras também reclamam de barriga cheia né, tem um aquecedor aqui pra vocês, lá fora tá dez graus, abaixo de dezesseis graus, eles já reclamam de frio tá, acho que é dezesseis, dá pra pôr a barricada aqui de novo, invasão, é, chegaram as possibilidades, estão se aproximando de múltiplos ângulos, vão se preparar por um tempo, e então atacarão, como é que tá aqui a situação? Só isso, easy, manda, manda essa maçã, essas portas aqui deveriam estar abertas já, ponteira aberta, essa aqui mantém fechada, aí aqui eu tenho que mudar né, putz, no final das contas tava certa, a entrada da Kill Box, porque eu vou mudar essas portas aqui, manteira aberta, e manteira aberta, eu preciso mudar a posição dessas portas, chefe tentou converter o Pedro, peraí que eu já vou fazer um ritual pra você já, acho que ele tá cada vez melhor viu, na ideologia dele, eu tô aqui ó, já subiu de novo pra 63%, cabra é um perigo, essa porta aqui não pode ficar aberta não, desfinalizar logo essa área aqui ó, essa porta aqui dá acesso pro lado de fora, faço ideia de por onde eles vão vir, flofando fogo na prateleira de madeira, aqui ó, já vi por onde eles vão vir já, tava aberta a porta ali, vão vir por aqui ó, os mecanoides tão lá ainda, tá de arco esse vagabundo, comitê de recepção esperando você, vem, toma, olha, cuspiu em mim, nojento, toma, toma, peraí agora nesse aqui, fazer o comando de combate aqui, oh, filha da mãe botou fogo em nós, é os diabretes mano, fugiram, fugiram, sopra, 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 ah, desgraça, deixa só, tá vindo mais um aqui pô, ah, desgraçados, eu não vi que tinha, olha o focinho ali, se matando ali, peraí que tá quente aqui hein, 86 graus, aí o focinho se furou, mata, temperatura subindo, pronto, libera todo mundo, no próximo ataque acho que vai ser mais tranquilo já, já vai tá pronto já, temperatura já voltou a baixar, ficou aberto essa porcaria dessa porta, ah, cara nojento pô, cuspiu na gente, tá com queimadura só, o João não participou dessa brincadeira, beleza, ninguém tá com perigo imediato, só acelerar, geralmente eu tinha liberado aqui pra humano, é, tá liberado, pior que não tem gente né, queimadura, só esperar, infecção ó, cadê o Pedro, quem é que pegou a infecção? chumo, é várias infecções, vou botar aqui pra cama médica também, vou borrer viu chumo, não deita na cama aí não, tá com um tiro na testa, vou ver como é que tá aqui a infecção, tá, foi bem tratado, mas tá com a medicina errada, 25%, tá bom, imunidade vai subir rapidão, essa porta aqui tava com manteira aberta, não é nem que o bicho tava aqui, só não sei porquê, aí agora eu tô trazendo os corpos pra cá, as árvores tão lanchando agora, estudo do obelisco entrou em progresso, mas, dá pra duplicar ele, quais serão os, os contras disso aqui, de duplicar, pode ser qualquer coisa, qualquer animal, ou só gente, acho que é só gente, João, você tá ligado que você é a cobaia né, vamos ver como é que isso aqui funciona, agora fiquei bem curioso, olha só a situação do João, olha os tentáculos, o obelisco duplicou, outro João, e ele entra aqui ó, e o que é que acontece? é exatamente igual a ele, peraí, deixa eu ver se ele entrou aqui pra, mano, tudo igual, deixa eu mudar aqui, que eu tinha esquecido de mudar aqui, medicina, tá, e o Shumo também pode fazer medicina, é isso mesmo, eu tenho dois João agora, e como é que eu sei qual que é qual agora? bom, dá pra ver pela roupa né, e pelo tempo, o nome é o mesmo, só que um tá com um agricultor, e esse aqui tá com o nome original, a idade é a mesma, as skills são exatamente, mano, que loucura isso aqui, tá, o baladinho tá suprimindo ali, 30 dias pra duplicar de novo, mano, acho que esse bagulho não tem, não, não é possível que não tenha nenhum ônus, só pegar um duplicante, só pegar um cara qualquer e duplicar, é isso mesmo? que loucura, ah, mas peraí, tem uma diferença aqui, esse João aqui não tem lobotomia, apesar de tá marcado aqui que tá com a lobotomia, eu tenho, peraí, peraí, mesmo eles tendo os mesmos status, o João original tem o mais 20 da lobotomia, esse aqui não tem, beleza, o cronograma pode ser o mesmo, eu posso fazer a lobotomia nele? aí que tá, porque eu já tenho uma lobotomia, não posso, eu tomei todos os debuffs, é, não tem como, não tem como, ó o focinho aprendendo, pô, agora eu fiquei chateado, bom, é bom saber né, que a lobotomia não passa, cirurgias não passam, será, não é, não, não é, porque, agora eu fiquei em dúvida mano, exatamente, vamos tentar fazer o ritual avançado agora, pra ver, que é a filofagia, é, eu, vou roubar, a chafe, e o resto, olha, o moleque não pode participar, tem que ter um shard, eu gastei os dois, muito bom Marcelo, aí sim, se eu desconstruir isso aqui, volto o shard, olha lá, psique ritual quality, mais 8%, ó, máximo conectado por building 4, ele não mostra quantas tem, mas dá pra ver aqui, que os dois estão, estão interligados nele, tablado arcano e imagem de ritual, se tá traduzido é porque é da ideologia, aqui ó, tablado arcano, que no caso aqui é um ou é outro né, tá, beleza, eu só, o que me deixou encafifado aqui agora, foi o João, o fato dele ter vindo com a lobotomia, veio com tudo, será que se eu duplicar alguém que tem implantes, duplica junto? É interessante esse obelisco aqui ó, corrupto, mas deve ter alguma coisa que vai me zoar em algum momento, provavelmente. Bom, é isso galera, finalizar o episódio por aqui, duplicamos o João, já não bastava a vida dele tá ruim, agora tá ruim em dobro, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, órgão decay, ah, aqui ó, o processo de dupla, bem na hora, bem na hora de acabar o episódio ó, o processo de duplicação do corpo, deixa os órgãos apodrecerem, o rim direito e o coração dele tá indo pro saco, reponha os órgãos para manter o João Lourenço saudável, né, ou utilizem órgãos biônicos ou naturais, deixa eu ver aqui como é que funciona, entendi, então se você tiver órgãos, você pode duplicar qualquer um, deixa eu ver como é que tá os órgãos dele aqui ó, coração, ele vai morrer né, minor, depois mid, depois severo, e aí ele morre, provavelmente chegando em 100% isso aqui, ele morre, entendi, entendi, beleza, então quando for mexer com esse cara aqui de novo aqui, a gente duplica alguém bom, e troca os órgãos, bom, até lá a gente vai descobrir mais coisas né, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, tchau,